Fala galera nerd! Que trailer foi esse de Star Wars? O Último Jedi, caramba, aumentou a minha hype lá no céu, velho! Além do trailer estar perfeito, ele já tá com mais de 190 milhões de exibições, e isso mostra porque Star Wars é a paixão do mundo. Se prepara que eu vou trazer nos mínimos detalhes esse trailer emocionante dos Últimos Jedi. Mas antes, se você vai pra CCXP e não sabe com quem ir, seus amigos que você procurou não tão afim de ir, ou só você na sua cidade comprou o ingresso, procura a caravana Stranger Geeks, que eles vão lhe levar pra CCXP com pacotes maravilhosos que incluem passagem aérea da sua cidade para o evento, hotel e o translado durante os dias que você for pra CCXP. Se você não comprou o ingresso para o sábado, eles vão organizar tudo pra você ir no sábado. Se você não comprou o ingresso para os 4 dias, eles vão organizar pra você os 4 dias. E tudo isso com a galera nerd, se você tá afim de conhecer, tá aí tudo aí na descrição, procure aí Stranger Geeks. E fala que viu no vídeo do Nerd e Tatuai, que eles vão dar um desconto. Mas chega de dar honra, nós vamos falar sobre Os Últimos Jedi. Rola a vinheta, meu querido, para o ano! O trailer mais emocionante de todos, perfeito! Primeiramente, vamos falar sobre esse poster que saiu. Que perfeição de poster! E ainda teve uma teoria louca da internet, que a galera marcou com uma caneta amarela o rosto possível do Darth Vader. Já sabemos de cor e salteado que o Darth Vader só será uma bela lembrança. Aquela coisa, existiu alguém, sabemos que ele foi pro lado negro. Mas ele não vai estar nesse filme como ele apareceu em Rogue One. Mas, 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 meus queridos. Isso quer dizer que ainda vem aquela teoria louca, devastadora, que o Snoke é o Anakin. Eu soltei no Facebook uma imagem do olho verde do Snoke com o olho verde do Anakin. Mas não tem nada a ver, pode ser uma teoria louca, que todos os fãs queremos, lá no fundo das nossas almas, que o Anakin seja o Snoke. Mas o Snoke tem dois metros de altura. Isso já tira a nossa possibilidade dele ser o Darth Vader depois desse tempo todo. E também no último filme, o Darth Vader virou aquela alma linda. O trailer começa com a voz do Snoke falando que encontrou alguém com poder bruto. Não sabemos se ele está falando da Rey ou se está falando do Kylo. Isso faz a sua cabeça pirar. Isso faz você se perguntar que danado é isso. Ainda tem a esperança de sempre trazer um Jedi para o lado negro da força. Mas sabemos que tal força foi vista no Despertar da Força para o Rey. E a força do Kylo foi aquela coisa. Ele é dor, mas não tem tanta força como a se deu, que eu achei. Mas começa com essa indagação do Snoke. Depois mostra a T.I.T. gigantesca. Seis vezes maiores, seis vezes mais foda. A T.I.T. Cara, você vê, já percebe que vai ter batalha. Mas toda a T.I.T. está parecendo um gorila gigante, velho. Tem braço músculo, um braço forte. Monstro! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Porra! Que gostoso! Meu Deus! E tudo isso da T.I.T. em Creed mostra o chão vermelho. Então isso quer dizer que a tonalidade do filme vai ser um tom vermelho. O tom de sombrio. Também pela trilha desse trailer, você vê que o tom dele é sombrio. Então, já começa com o Porsche, um dos Porsche saiu, que é o Ray segurando o sabre e ele puxando para o vermelho. Então ficou aquela especulação que vai ter a briga dela querendo ir para o lado negro da força. Pode ser que isso exista. A trilha sonora é diferente do primeiro trailer. O primeiro trailer trouxe uma esperança, uma paixão e nessa trouxe um ar sombrio. Que vocês perceberem, a trilha sonora é mais densa. Próxima cena que vamos analisar é onde o Kylo Ren pega um sabre novo. Ah, peraí, cê dá. Kylo Ren, um sabre novo. Alguém fez um sabre para o Kylo Ren. Isso quer dizer que no primeiro encontro dele com o prêmio líder Snoke, ele ganhou um presente dele. Isso a gente vê pelo cenário vermelho. Provavelmente seja o guarda imperial que a gente está acostumado em ver em Star Wars, mas seja o guarda da primeira ordem com o líder Snoke lá no fundo, só os pés deles. E ele pegando o sabre novo. Porque no primeiro filme, o sabre do Kylo Ren é aquela coisa montada. Foi forçado a ser um sabre. E você vê fios soltos, ele quebrado, machinês, perfeito. Parece que comprou na rehab. Mas ele mostra o lado do sabre do Kylo. E na próxima cena já corta rapidamente para o sabre da Rey a Rey, no fundo lindo, azul, de esperança, de felicidade, usando o seu sabre. Parece que no primeiro dia de treino com o Luke, a espera de tanto tempo, acabou. A gente vê a primeira vez a mão robótica do Luke, tantos anos esperando por isso e a gente consegue ver. No último filme, Despertar da Força, acabou a cena e não mostrou. Todo mundo queria ver nada na mão do Luke. E a gente vê essa mão com um riquíssimo detalhe, robóticamente perfeita. Luke recebendo o sabre, que é a continuação do final do Despertar da Força. Então, isso quer dizer que vamos ter cenas do final do Despertar da Força, que é a Rey chegando lá na cidade, onde o Luke está isolado, para treinar com ele. E vamos ter cenas de flashback, porque já aparece também uma cena do Luke sendo destruído lá no templo onde ele estava treinando o novo Jedi. Mas esse filme será uma continuação do Despertar da Força, agora focado no treinamento da Rey. Isso mesmo, a Rey vai ficar naquele treinamento, mas também ela vai ser forçada a vir para o lado negro da força. Então, nesse filme, provavelmente eu acho que a gente vai ter a briga do bem e do mal tentando converter a Rey para o lado. A Rey já sabe o que quer, mas o líder Snoke não vai desistir de forçá-la e ir para o lado negro da força. Aí vem uma cena linda que ela está lá lutando sozinha, o uso do sabre, e ela chega perto de uma pedra gigantesca e para o sabre. Aí você vê como ela já está bem desenvolvida no controle do uso do sabre, na luta do sabre. Então é algo que já está dentro dela, já nasceu com ela essa força, essa vontade de lutar. Isso ficou perfeito. Aí você consegue ver aquela cena dela sentada, treinando com o Luke, se meditando e abre uma rachadura no chão e o Luke olha com a cara de caramba, fodeu! Caramba, ela tem muita força. Eu não achava que ela era tão forte assim. E ele puxava o pai para uma narração que ele falava, eu já tinha visto uma força assim, mas daquela vez eu não tive medo e dessa vez eu estou com medo. Então isso é a surpresa da força da Rey. A Rey vai estar bem treinada, vai ser um treinamento maior do que o Luke teve com o Yoda, mas ela vai estar bem treinada mesmo para lutar com força. E provavelmente esse filme será só focado nesse treinamento e na tentativa do Lidl Snoke converter a Rey para o lado negro da força. Fiquem, anotem isso que eu estou falando. Vai ser isso. A gente achava que ela era só uma herdeira qualquer, mas ela provavelmente, nós queremos que ela seja um Skywalker. Aí, volta de novo para o Kylo Ren. Ele está sendo o vilão. Ele está se preparando para ser o vilão, porque ele está com o sangue no zóio. O cara está. Mostra para o Kylo, é neto do Anakin, filho do Ransolo. O cara é um piloto magnífico, que a gente não tinha visto ele ainda pilotando. E ele pilota uma nave, numa batalha. E provavelmente não será ele que vai matar a Leia, mas no trailer dá para entender que o último tiro que dá para destruir a nave da resistência a ele, mas provavelmente ela não esteja nessa nave. Ela está em Krayt. Eu acho que é Krayt o nome da cidade. Ela está lá, junto da resistência, mas dá a entender que ela está na nave e você já fica... Meu Deus, não! Não! Não mata a Leia! Há comentários na internet que ainda... A Leia ainda estará mais de um filme, porque as cenas que foram gravadas com ela foram modificadas, guardadas para ir até o 10. Mas é só especulações. Mas eu ainda tenho esperança que não será nesse filme que vamos dar adeus à Leia Organa. Eu tenho uma esperança lá no fundo que ela ainda vai mais... Se estenderá mais um filme, A Lembrança da Carrie Fish. Se você está aparecendo aí no card e a homenagem linda que eu fiz para a Carrie Fish, clica aí e dá uma conferida que você vai gostar. E aparece a linda Milênio Falcon voando, perfeita, a paixão de todos nós. E você se pergunta, quem é que está pilotando? É claro que é o nosso maravilhoso, lindo Chewbacca. Mas sabemos que o Chewbacca sempre foi o copiloto. A Grey, no Desperta da Força, pilotou junto com o Finn. Mas o Finn não teve fim. E ficou essa dúvida no ar. Quem é que está pilotando a Milênio Falcon? É claro que o Chewbacca. E para ele não viajar solitariamente, ele conseguiu um lindo amigo, um animalzinho de estimação, que é o Porg. Caramba, que coisa... Dá vontade de apertar. Isso vai vender para caramba. Vai ser a venda, a nova aposta da Disney com esse Porg vendendo de tudo. É brinquedo, é sapato, é roupa, é camisa. É tudo para money, business, business. Mas vai ficar perfeito, vai conquistar o nosso coração, como o BB-8 conquistou o Porg junto do Chewbacca. E vai... Já está aqui no nosso coraçãozinho, a Porg. Você é lindo demais, garotinho. Te amo. Eu quero um Porg. Fica a dica, tá? Isso tudo o Chewbacca vai estar pilotando a nave, porque a Rey está lá do seu treinamento e ele tem que manter a sua vida. Então ele vai estar viajando, vai estar tentando ajudar a resistência, solitário, porque o Finn vai estar infiltrado na primeira ordem, a Rey no seu treinamento, e o Chewbacca e o Porg viajando por aí, fugindo da TIE Fight para não perder ou ser preso. Tem um ator que se destacou nesse treino, que é o Paul Dameron. Ele que, no primeiro filme, foi uma peça principal para o filme. Nesse, ele vai ser importante para a resistência. A gente vê ele numa nave, ele fala, nós somos a faesca para destruir a primeira ordem. Então, mostra que o Paul Dameron vai puxar para ele a responsabilidade de reacender a chama da resistência. Provavelmente, naquela batalha que a gente vê, tem uma grande perda da resistência. Muitos morrem, mas os que vão sobrar, o Paul Dameron vai puxar para ele e dizer, poxa, eu vou chamar para mim a responsabilidade. O Paul Dameron vai ser, nesse filme, a Jean, como foi no Rogue One. Ele vai puxar para você reacender a chama da resistência para batalhar contra a primeira ordem. Porque a primeira ordem vai devastar muitos nas batalhas espaciais. Vai destruir uma nave importante junto com o Kylo, que provavelmente seja essa mesma batalha que foi mostrada. E ele vai dizer, já corta uma cena dele como tivesse na base do rebelde, da resistência, na base da resistência. Então, isso, ele é chamar para você a responsabilidade de mostrar que um capitão, que um bom piloto vai. Aí já corta uma cena da X-Wing com o BB-8 levando choque. Provavelmente ele deve estar energizando alguma função da X-Wing que estava precisando naquela hora. Ele dá um... E aquela coisa dele. Aí, o fim, não é o fim da análise do trailer, mas sim, o fim aparece com a roupa de um general da primeira ordem, de um cargo altíssimo. Mas, ele está infiltrado. Provavelmente a responsabilidade, uma das ações que a resistência precise é descobrir um outro plano para destruir a nova nave, o que é que eles estão construindo. Então, o fim, como era um ex-stormtrooper, vai dizer, poxa, eu vou. Não, mas você... Eles vão... Não, eu já fui traidor, agora vou ser traidor daqui também. Né? E até, na luta dele com a Fassman, o Capitão Fassman, mostra ele usando aquele bastão do primeiro Stormtrooper que a gente viu chamando ele de traidor. E isso é algo importante... Vai ser importante para o filme. E no meio da batalha, quando está explodindo tudo, lá no estoque, na montagem dos robôs da primeira ordem, a gente vê a batalha dele com a Fassman, o Capitão Fassman, tá linda! Se você dar o pausa na hora que ele ataca o Capitão Fassman, o bastão, você vê o reflexo. No fim, ele aqui atacando para cima e o reflexo dele, essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, tá perfeito. O filme vai ser lindo, tá lindo, tá lindo, o trailer já tá maravilhoso, imagine, o filme por completo. Se prepare, que você vai se emocionar do começo ao fim, porque tá perfeito, eu me estigo, eu tava... Caramba, eu já vi umas 30 vezes esse trailer. Tem no site do Nerd mais uma análise que eu achei 26 segredos do Shawl, se você ainda não viu, tá lá no nosso site, confere, que você vai curtir muito. depois desse vídeo aqui, você vai explodir a sua cabeça porque você vai se perguntar as mesmas coisas. E vem uma cena que me chamou a atenção, que é o Luke deitado no chão com um manto, pra mim pareceu um manto, mas olhando em detalhes ele tem uma elevação, parece uma roupa robótica, um braço dele aqui. Provavelmente seja a cena que o Kylo Ren, de flashback, o Kylo Ren vai atacá-lo e ele diz não vai acontecer, provavelmente seja essa cena, mas também abriu a minha cabeça pra ser uma cena final dele, do Snoke lutando e você vê a cara dele tenso. Não será o final do Luke ali. O Luke ainda é uma peça importante, já que a nossa amada Carrie Frish não está mais com a gente, então o Luke vai ser uma peça importante, ele não será um Obi-Wan Kenobi, no filme vai levar um sabre de luz na primeira luta e vai desaparecer, não. Ele não vai virar a força, mas o Luke ainda, aquela pode ser uma cena do flashback, possa ser, eu tô mais pra que seja essa. Esse Pokémon aqui, eu brinquei até na página, quem é esse Pokémon? É um Light, o Lute, Norte, o Lute, o Lute Wolf, é um lobo de gelo que eu acho que nesse planeta vai ter muitos animais assim. Então, chamou a atenção porque deu um destaque maior, que é pra botar ponto onde está a resistência. Quando ele aparece, aparece o prédio da resistência e depois aparece a Leia de Costa olhando o horizonte. Então, alguma coisa está acontecendo ali porque os lobos de gelo estão fugindo e a Leia está ali meio esperançosa pra ver alguma coisa. Ela deve ter pressentido algo de força que mesmo ela nunca ter usado a força, mas ela ainda sente a força que existe. Ela nunca botou a força em prática, mas ela ainda sente. Aí, a primeira vez, fora imagens que vazaram, que a gente vê o Lute Snoke. Assim, realmente, o rosto, aqueles olhos verdes que eu achei que parece um pouco do Anakin e ele fala o seu destino cumpre o seu destino. Aí, vem o que a Disney sabe fazer de melhor. Ele está falando para a Rey? Ele está falando para a Rey? Ou está falando para o Caio? Você pensou a mesma coisa, né? Eu sei que você pensou a mesma coisa. Mas, ele, na próxima cena, ele já prende a Rey com a força. E lá, no final, no fundo, você vê a mesma coloração do seu manto dourado que você vê na primeira imagem que ele aparece. Sim, provavelmente, ele captura a Rey usando ou manipulando a amizade que a Rey tem com o Caio Rey. Ou, tentou ser fácil. Eu consigo, eu tenho superpoderes, eu já estou treinado, a Rey vai lá enfrentar. e a reviravolta é que, e a minha aposta é que a Rey descobre algum segredo gigantesco quando o Lee Snoke está tentando destruir ela e o Lee Snoke deve falar alguma coisa para o Caio. Olha, vocês são irmãos, vocês, vocês são da mesma família, ela é filha do Luke e o Luke nunca soube, ela é filha do Han Solo contra a mulher e nessa hora o Caio Rey deve se virar contra ele e atacá-lo para salvar a Rey. Ele criou um sentimentozinho no primeiro filme e ele, além de não foi um sentimento de raiva, ele viu algo nela, chamou a atenção o Caio Rey. E isso possa ser que aconteça. Ou o Luke aparece lá e salvá-la no 45, no 90 minutos do segundo tempo. É tanta coisa que possa acontecer porque a Disney mexe em fazer surpresa, mudar o roteiro. Ela tem dinheiro, se alguém descobrir o segredo que vai ser o filme, ela vai lá e muda totalmente e lança no mesmo dia que disse que ia ser lançado porque elas não vão alterar a data. Por que eu falei isso? Que eles vão se unir? Porque já numa cena, na cena final, no mesmo cenário, a cor vermelha, o fogo, no mesmo cenário, e a Rey fala que precisa de ajuda e a gente vê uma cena do cara Rey dando a mão. Mas sei que ele esteja dando a mão pra salvar a Leia, seja que ele esteja dando a mão pra salvar o Luke, ou então ela botou lá pra ser um spoiler na tua cara, aquela coisa pá, ter um spoiler na tua cara e no final que ela acha que todo mundo descobriu, ela vai lá e muda, não vai ter aquilo, vai ser só ele levantando o Snoke, alguma coisa, mas pode ficar preparado, possa ser que seja, que nesse salvamento da Rey, o Kylo Rey tenha salvado ela, ele tenha saído do lado negro, tenha perdido, o Snoke tenha perdido a dominação no Kylo, aí vem um pensamento que o Snoke possa ser o Palpatine, e aí, o que é que tu acha? Comenta aí, comenta aí, essas minhas teorias mirabolantes, ou teorias que possam ter a ver, provavelmente seja algo do tipo e o Kylo Rey fica revoltado e chega pra Rey e diz, poxa, eu quero me desculpar, eu matei o meu pai, isso me machucou muito, ele queria que eu matasse a minha mãe, eu não consegui, porque eu ainda tenho uma esperança no meu coração, e aí, seja a deixa pra não ser os últimos Jedi, seja a volta do Jedi, que a segunda trilogia foi o Anakin destruindo todos os Jedi, e essa terceira trilogia mostra que o seu neto tá voltando com os Jedi, junto com o seu filho, e isso possa ser que seja reviravoto só no terceiro filme, no final da trilogia, mas tudo pode acontecer porque a Disney é nesta e tem muito dinheiro pra gastar pra mudar o que a gente acha, porque é o que o roteirista e os produtores querem que aconteça, mas fora isso tudo vai ser perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cliquem em gostei, se inscreve em nosso canal, não se esquece de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, divulga em geral esse vídeo, e comenta aí o que é que você acha que vai acontecer nesse filme. Muito obrigado e que a força esteja com vocês. Fui, galera nerd! muito obrigado, Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.